Ah, o climinha do fim de semana tá batendo na porta e eu já tava com saudade desse nosso encontro marcado. Então bora de sextou? Protagonista de diversos pratos brasileiros, o camarão também é um ingrediente de sucesso em inúmeras culturas. Aqui no Mercado de Peixes acontece até domingo o Festival do Camarão Cinza, com descontos que podem chegar até 30%. Alô mãe, já vai pensando no almoço porque eu tô garantindo o nosso camarãozinho. Tem alguém na vibe de um showzinho por aí? Porque o sábado 1 tá cheio de atração musical na nossa cidade. O grupo Menos é Mais e Dênis DJ prometem trazer o melhor do pagode do funk carioca para o palco do Blue Mad na noite de amanhã. Eu já tô com roupa de ir. Benito de Paula apresenta neste sábado a turnê Do Jeito Que a Vida Quer em parceria com seu filho Rodrigo Veloso. O show destaca a importância do samba e do pagode dentro da cultura popular brasileira. Corre que ainda dá tempo de garantir seu ingresso. O homem mais inteligente da história chega ao palco do Teatro Municipal neste domingo. A adaptação teatral do best-seller de Augusto Cury é o primeiro romance da trilogia que já rendeu mais de 30 milhões de cópias vendidas. Essa você não pode perder, hein? Mais um fim de semana com várias opções para agradar todo tipo de mood. Comenta aqui pra mim qual que vai ser a boa. Te vejo sexta que vem. Fui!